Vamos ver quem vai ser o vencedor de 100 dólares no csgo.net usando o cupom SORTE. E o vencedor foi... John Coop! Manda Steam senha e Steam Guard no sussurro. Bom, guys, aqui está. Estamos na conta do inscrito, aqui na conta do John Zera. Na hora que você for depositar no csgo.net, você usa o cupom SORTE, tá? Para você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORTE no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gama Doppler, tá? 7 facas Gama Doppler e 7 luvas verdes. Basta depositar no csgo.net e encher o formulário que o link está aí para vocês. E agora, clã? A gente vai tentar pegar uma faca para ele. Uns 200 dólares, velho. Uma Tiger Fucking Tooth! Não veio com mais 1%. Não veio com 1%. Agora nós vamos meter 25%. Fé! 5% Chorinho. Padrão. 30 dólares. 30 dólares de chorinho. 15% Por favor, csgo.net! É dele. É dele. É dele, porra! Mano, é isso, velho. É isso, é isso, é isso. É isso, no chorinho. Chorinho! Aceitar a faquinha? Ele já aceitou, né? Vamos ver aqui no inventário dele. A faca veio testada em campo. Vale 1.500 reais a baioneta. Mas ele já tinha uma faca. Ele tem uma estileta, o revestimento ferrujado. Mas, velho, essa baioneta aqui. Puta que parola, né? Vamos ver ela lá dentro do jogo. Vamos abrir essas caixinhas aqui, ó. A abertura da caixa de grátis. Saulão, por que que na minha conta não aparece esse sorteio ativo? Vou explicar pra você o motivo de não aparecer o sorteio ativo. O sorteio ativo só aparece pra quem tem a extensão do saulão ativada, ok? Então, se você tiver a extensão do saulão no seu navegador, aparece o sorteio ativo aqui. Se não, não aparece. Saulão não usa extensão. Como faço pra participar? Você entra no meu site, canaldosaulo.com Aí tem aqui o sorteio. Imagina! No aprimoramento ele ganhou alguma coisa? Ganhou, ganhou. Vamos tentar aqui, né? Vai que... Mas, mano, o importante é que a gente conseguiu sair aqui pra ele com uma faca de 1.500 reais. Lembrando, caso você queira depositar no CSGO.net, deposite utilizando o cupom SORTE, que você ganha 40% de bônus. E você também participa do sorteio mensal do mês de dezembro, que conta com 7 facas, gama dopplers, mais 7 luvas verdes, valor aproximado de 45 mil reais. Pra participar, cada dólar é depositado no CSGO.net. Você vem aqui, preenche e já era. Cupom SORTE, no CSGO.net. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho